Vamos lá que essa parte me emociona Mas não morre Inocentes É teu calor Que me soltou Os dedos da favela Tá no chão Ele é nossa violão Sou uma burguesa, mas não morre Vem com o crime inocentes Juga brincando bateria Arrugue a cidade do mundo A luta É teu de novo que eu tô O jovem é ele É essa parte que me emociona É meu coração É tua emoção Canta cidade me amou Tá te bom te ver E você que chegou É tua emoção É tua emoção O cirírio que vai ser É tua emoção 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 Música 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 Música